A alternativa que representa o gráfico da função y igual a f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Ele quer qual que vai representar esse gráfico. Tudo bem? E aí, galera? Ah, não está dando para ver. Baixa o material, tu vai ver tudo bonitinho. Vai dar para ver. Tá legal? Eu vou só botar que aqui é menos 2. O que interessa, né? Menos 2. Menos 2. Agora, olha só. Primeira coisa. Ele quer saber qual o gráfico. Você tem que saber gráficos, né? Da função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau, galera, ele é uma parábola. Tudo bem? E a concavidade, ela depende do A. Ou está para cima ou está para baixo. É só você lembrar. Se está feliz, positivo. Se está triste, negativo. Olha as carinhas. Que lindo. Correto? E aí? Quem manda é o A. O A aqui é 1. Então, o A é positivo. O A é 1, é positivo. Então, tem que ser desse jeito aqui a parábola. Ok? Daí, eu já elimino a letra B, a letra A também. Correto? Porque a letra A não é uma parábola, é uma reta, não é o gráfico disso. E aqui, está triste. Não. Tem que estar feliz. Então, eu elimino a letra A e a letra B. Eu fico com a letra C. Deixa eu ver aqui. C pode ser, né? Letra D e letra E. Correto? Agora, o que você vai fazer malandramente? Onde corta o Y é o valorzinho do C. Então, se o C é menos 2, galera, pode ser o gráfico. Tudo bem? Aqui, o C é menos 2 aqui, pode ser. Onde cortou o Y? Cortou aqui no menos 2. Por isso que eu botei. Então, pode ser. Correto? E, deixa eu apagar isso aqui, cortou aqui no menos 2. Pode ser. E, cortou aqui no menos 2. Não, cortou no 2. Não é. Então, nós ficamos com a letra C e a letra D. Correto ou não? Tudo bem? Letra C e letra D. Agora, Renato, como é que eu vou saber se é a letra C ou é a letra D? Já sei. Vou achar e já existe essa equação. Gente, eu não recomendo. Eu recomendo que você ache o vértice, que é mais fácil. Por quê? Aqui está o vértice. Não está? Então, o menos 2 a gente já sabe. Fomos eliminando. Aqui está o vértice. O vértice aqui, está pertinho do menos 1. Correto? Está pertinho do menos 1 o vértice aqui. Tudo bem? Eu vou botar aqui na letra D. O vértice aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, é mais perto do menos 1 para cá, né? Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Ou vai ser a letra C. Vou apagar isso aqui para você ver. Ou vai ser a letra D. Vai depender do vértice. O X do vértice, galera, ele é menos B sobre 2A. Ok? Tem que estar na mente isso. Correto? Estudando. Tudo bem? Você vai aprender. menos B sobre 2A. O B sempre é quem está com a letra. Então, isso vai ficar menos o B, que é 3, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, isso dá menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Correto? Aqui, o vértice está no menos 1,5? Não. Provavelmente deve ser menos 1,5. Então, não é a letra C. Só pode ser a letra, ok, gente? D de dado. Por quê? Aqui está no menos 1,5. Choribola? Tchau.